Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um Gameplay. Hoje trago-vos Hazel Sky, um jogo brasileiro produzido pela Coffee Addict Studio. E é uma aventura, digamos, daquelas solitárias em que somos um mecânico, um engenheiro que tem que aprender a sua profissão e é levado por um mundo, por uma ilha, digamos assim, flutuante e tem muitos elementos de música em que a personagem toca a guitarra. Lembra-se do Last of Us em que podíamos tocar com a guitarra? Há muita inspiração para este jogo. Vamos aqui continuar, eu já fiz basicamente o Prologue e é um jogo que mistura elementos de exploração com a resolução de puzzles. Obviamente isto é um título indie, a equipa é composta segundo consta por 6 elementos e portanto é um jogo que me parece interessante de vocês explorarem se ainda não o conhecerem, procurem-no. Vamos ver aqui um bocadinho de gameplay, a ver o que é que eu vos consigo mostrar. O jogo está muito colorido e bonito, tem assim este aspecto. Esta não é a nossa personagem, esta será o pai da personagem, penso eu. Estamos aqui numa espécie de flashback, lá está, eu não sequer estar a falar muito da história, do que se passa, acho que é um dos pontos fortes esta história mesmo. E pronto, não é um jogo tecnicamente deslumbrante, reparem isto é um jogo feito por um estúdio indie, ainda assim, muito interessante. Deixem-me ver então aqui. Sim, Aaron disse de plantar a árvore na terra, eu peguei uma árvore e coloquei algumas rocas em torno-lhe. Ok. Ok. E então. Se calhar é plantar, pegar nestas árvores para plantar em algum sítio. Deixem-me só ver aqui, objetivos. Não. Vamos entrar em casa a ver. Portanto, nós controlamos o jovem e não este senhor. Ok, temos aqui então, já percebi, eu acho que temos que pegar ali na árvore. Ok, vou transportá-la ali para o buraco. Estão a ver lá em cima, aquela ilha flutuante. Portanto, há aqui algum mistério. Cidade a destruir-se. Eu não gostava de viver naquela cidade. Mas. Ok. E lá está. Eu julgo que isto seja apenas um flashback. Deixem-me ver aqui. Nós saímos daquela ilha. Porque arranjámos uma espécie de um avião que se despenhou aqui. Chapter 2, pronto, fiz o primeiro capítulo. Então, temos aqui... Ok. Rotate. É preciso carregar alguma coisa. É preciso carregar alguma coisa. É preciso carregar alguma coisa. Ok. Sim. Isso é ótimo. Eu acho que a relação entre estes dois jovens, via rádio, é parte da história. Estou quase terminada. Eu preciso ser mais rápido do que isso. Nós estamos em necessidade de engenheiros, certo? Ok. Você sabe que não deveríamos estar falando, né? Não. Mas por que todos esses radios que o time the Proving had mentored. Então... Isso é o que você está? Eu sou o Casey. Casey? From L'Oheín District? Sim Eu sou Erin Ormond Sério? O que? Nada Eu preciso ir Nós podemos falar mais tarde Eu preciso ir Oh, claro Tchau Eu acredito que há algo na garagem Eu não acredito que esse é o seu nome Falámos com outra engenheira Eles são treinados Porque são eles que fazem manutenção destas cidades E o jogo tem muito destes movimentos Que é apertar a ação E depois usar o manipulo Para interagir Neste momento Fazendo lembrar um bocadinho se calhar Heavy Rain E então Ok Second taxi to fix the balloon Ok Eu acho que estamos a ser postos à prova No primeiro o objetivo era criar aqui um avião para fugir E agora eles querem que A gente crie E eles depois dão-nos uma lista de instruções Obviamente que eu só vos vou mostrar o ambiente do jogo Propriamente dito Já está Ligamos o rádio Temos aqui uma carta Ok Documentos para ler Quem gosta de todo o lore Não temos tempo agora para isso E então Keep going Alcão Se fôssemos ver as Blue Plints Temos que apanhar Metal Wood and Cool Não é um jogo em que De sobrevivência Digamos assim Que temos que andar a apanhar recursos Eu acho que isto são itens específicos Que temos mais que fazer salvaging Do que propriamente Cá está isto não dá para nada Do que Do que propriamente andar a recolher recursos Fica atordoado com pequenos saltos Bom Isto é nada Isto parece-me ser a base do balão Pois o balão é este Ok já percebi Não dá para fazer nada ainda Isto depois é para ir com o balão Pois isto é a base do balão Cá está ele Então temos que apanhar os elementos Que nos foram pedidos E é isto É a exploração Dos locais Mas ali em cima aparece Uma silhueta De alguém O que é que temos aqui? Um rádio Uma resistência Portanto há aqui qualquer coisa A ver com a obrigação que temos Portanto tem uma história por trás Interessante de explorar Obviamente que Gravar um vídeo assim de gameplay Às cegas É complicado Mas Oi? Não Mas pronto Para vos mostrar o ambiente O setting Do jogo Penso que serve perfeitamente A jogabilidade Parece-me interessante É tipo Um jogo de terceira pessoa Convencional Sem inventar muito Ok Aqui temos Dinamite Certo Está-se mesmo a ver o que é aqui né? Por favor não se deram Não dá Ele não me deixa Oi? Ah deu Vem com a tábua Por isso é que ele está atordoado Oi? Como podem ver O jogo é muito estranho Agora estamos Com outra personagem Será a personagem com que ele Com que ele tem falado? No alto da montanha O jogo está bonito Mesmo assim malta Ok? Vamos trepar isto O jogo é descrito como tendo Elementos de Uncharted Deve ser por causa da Jogabilidade da terceira pessoa Nesta Nesta Mecânica de trepar Ok? Basicamente o O gatilho Serve para Agarrar A mecânica de agarrar Objetos Ou neste caso Aqui as plataformas Vamos lá Vamos lá Vamos lá Ok Vamos lá Ok Ok Boa Vai Ai Larguei A ledge Não Bem Bem Não é fácil de Mantela direita Bem O que é que se passa? Há aqui uma coisa que eu tenho que fazer Que ela Que ela Não se segura Ok 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 Era manter Fiz logo o salto sem ela estar equilibrada Por isso é que ela caía Ainda temos aqui mais uma sessão né? É Vamos subir aqui para o lado Vai Isso é fácil Vai É Ok Ok Também dá para ir para baixo Não Susto Pensei que ia cair Vamos lá para a gruta Reparem que o jogo tem tido boas pontuações no Steam alta Portanto eu penso que é uma aventura a explorar interessante Eu depois vou continuar a jogar Tenho curiosidade pelo menos de perceber o que é que se passa Com estas mudanças passou para o pai, passou para o filho Aí está Nestas transições Ele perdeu consciência Conhecemos outra personagem Ah Foi um sonho Ok Precisamos de uma lanterna Para entrar aqui Será que temos a lanterna? Não temos a lanterna Não sei se temos acesso ao inventário Não Ok Sem lanterna Nada feito Onde é que tem uma lanterna? Será que há aqui lanternas? Já está Muito bem Uma lanterna Como é que se liga a lanterna? Já está ligada Esta mente não pode ser mais louca Não pode ser mais louca Um troféu Ok Eu preciso de usar isto em algum lugar Já percebi Será que é aqui? No depósito? Certo E depois vamos lá para fora com isto Certo Certo Vamos embora para as coisas a funcionar As máquinas Esta velocidade é que nunca mais chegamos lá fora Ok Isto tem um timing Tem um jeito Bora Agora Temos que levar este Este minério lá para fora Ui que isto a subir Já estás a perder o fogo Será? Não 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 Antes para trás E agora acompanhar isto Pronto Mais vale ir em pé Acho que é mais rápido Bom agora estamos aqui encolados Não Então Deixou cair Deixou cair? A gente já percebeu A gente já percebeu Malta Ia perder aqui um monte de tempo Para descobrir os puzzles Como aconteceu no primeiro capítulo Em que eu andei De um lado para o outro A apanhar objetos E utilizar Ele vai dando estas pistas Oh Cá está Há sempre coisas a acontecer Pronto Eu morri Caiu no poço Vanta-te lá jovem Vamos lá tentar Está portanto sujo Vamos tentar outra vez Quando se dizia que O jogo tinha mecânicas tipo Uncharted Afinal Sempre tem Cá está vamos subir Perceber o que é que se passa aqui só Dentro do poço Picos por todo lado Para ali para baixo Picos por todo lado Vira-te para ali Vira-te 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 Para ali Isso Um grande lugar de visitar Ah não é? Ok Iamos ter uma estufa Mais livres Uma ferramenta Não Um cubo mágico Ok Botânica, cap, scales Portanto Oi? Quem és tu? Aqui apanhámos uma chave de um esqueleto A morte Uma nota Não vamos ler Estamos a achar-vos do cadeado Ok, temos que descobrir Obviamente o código Não será se Aquele número que está ali incerto Será demasiado óbvio Não Bato não é Teremos que ver Mel Observar E pronto Vamos chegar por aqui Malta Oi Já agora Aqui movimentos Comer? Não sei se vou comer Hum Vou comer Vamos acabar o vídeo assim A comer Não acontece nada? Estás bem? Estranho, não é? Provavelmente temos que Ver os documentos Ouvir E pronto, pessoal Espero que tenham gostado deste vídeo Este Hazel Sky Obviamente tem outras mecânicas Eu não vos consegui mostrar a guitarra Que ele não estava com a guitarra Mas dá para tocarem Muldias com ela Cada corda Tem mecânicas de Controle Do avião Aéreo Digamos que outros Mecanismos Pelo visto agora vamos conduzir um balão Se conseguimos reparar Ok, estou a perceber que ele está com uma ganda moca Olha só Tudo a ficar Ah, já sei como Cogumelo O código está escrito aqui Olha só Olha só Aqui os códigos 209 Será? 209 Não Era giro que fosse Cá está Maneira fácil Ah, tem que analisar documentos para ver a coisa Não, mano Apanha-se uma ganda moca Collecto Ok, temos uma pistola Para pregar pregos Penso eu Será isso? E pronto Balta Ficamos por aqui Com este pequeno gameplay Digam nos comentários o que é que vocês acharam Não se esqueçam que o like é importante sempre para divulgar este vídeo E vemo-vos no próximo Grande abraço